O tambor de crioula deu o pontapé inicial no Arraial da Lagoa. Riqueza cultural, genuinamente maranhense que adquiriu o título de patrimônio imaterial brasileiro em 2007. No São João a dança ganha destaque, o ritmo toma conta dos terreiros no período junino, mas o tambor de crioula no Maranhão pode ser visto durante todo o ano. É uma tradição muito importante para todas as casas de culto, para os turistas, para todo mundo que ama essa brincadeira. Depois foi a vez das belas índias do boi de Upamassu dar brilho à festa. Orquestra afinada e passos bem sincronizados, o Bubabô é uma das brincadeiras mais tradicionais do São João no Maranhão e o sotaque de orquestra tem como uma das principais características a beleza. Tradição que atravessa gerações. No ano passado, Luciana dançou Grávida de Mariana. No São João deste ano, a pequena participa mais uma vez da festa, agora dançando. Vai seguir o São João todo com a mãe. Aqui na Arraial da Lagoa serão 11 dias de festa, mais de 60 atrações entre grupos folclóricos e cantores. O show no palco principal foi comandado pelo cantor Valdones, que em época de Copa do Mundo fez questão de trazer no repertório o hino nacional, tocado na sanfona e acompanhado pelo público. O espaço ficou lotado na primeira noite de Arraial na Lagoa. Deus e Mar veio com toda a família. João Davi de um ano não ficou de fora. E veio a caráter, o chapéu de São João e a camisa do Brasil. É um São João inesquecível, né? E começa agora a partida, né? Justamente com a Copa. Foi só a primeira noite de festa. E pela animação do público, já dá pra imaginar o que vem pela frente nesse São João. Pra mim é uma emoção muito grande, porque eu tô fazendo parte do maior São João do mundo, né? Além de ser uma responsabilidade, mas a gente acaba se divertindo. Porque o Maranhão tem muita cultura, tem espaço pra todo mundo e todo mundo se diverte. O meu amor faz a festa quando chega São João. O meu amor faz a festa quando chega São João. Vou cantar até o dia amanhecer.